Amém. Mestre interior, ajuda-me, ilumina-me, faz-te sentir dentro de mim, onde estás e onde habitas. Vem em meu auxílio, ó sabedoria divina, para que este tempo de medicação seja proveitoso e fecundo. Amém. Ensina-me a rezar, reza no meu interior, ilumina a minha inteligência para que seja movida por ti e pela tua ação divina para pensar, discorrer, refletir e meditar. Amém. Que não me falte a tua ajuda, ó Espírito Divino, para que o teu Pai, fogue da manhã de tu me costas. Não me deixes dissipar ou distrair e ser o guia da minha meditação, ajudando-me a saborear os mistérios. Oração a Nossa Senhora de Fátima. Aproveitemos dos teus preciosos frutos e alcancemos as graças que nos pedimos nesta devoção, se forem para a maior glória de Deus, honra vossa e salvação das nossas almas. Mistérios Gozosos No primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo, do Evangelho de São Lucas. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que seria aquela salvação. O anjo disse-lhe então, não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois paz entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, julgai por nós, recolhermos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso patriarca São José. Provei por nós. No segundo mistério gozoso, contemplamos a visitação da Nossa Senhora. O Evangelho de São Lucas, por aqueles dias, pôs Maria a caminho. Viu-lhe e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E lhe disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz daquela que acreditou, daria o cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte dos senhores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O povo a nossa segredaria nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita és vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita és vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida, sem pecado Rogai por nós, recorremos a vós Ó meu bom Jesus, perdoai-os e livrai-os do fogo e do inferno Perdoai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Rosais, Fátima Salvai-os, salvai Portugal e o mundo inteiro Glorioso patriarca São José Rogai por nós No terceiro mistério dos outros, contemplamos O nascimento de Jesus em Plano No Evangelho de São Lucas Na mesma região, encontravam-se uns pastores Que pornoitavam nos campos, guardando os seus jovens durante a noite O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu em volta deles E tiveram muito medo Disse-lhes o anjo Não demais, pois vos anuncio uma grande alegria E será para todo o povo Hoje, na cidade de David, nasceu um Salvador Que é o Messias, Senhor Pai nosso, que estáis no céu, glorificando-se o vosso nome Vinha a nós o vosso reino, seja feito-se a vontade Abre-se na terra, como no céu O pão nosso, cada dia, nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Seu Senhor é convosco Bendita seja vós entre mulheres Bendita seja o fruto do vosso bem Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós, que recorremos a vós Ó Deus Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Salvei-nos e livrai-nos do fogo do inferno Salvei-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro Glória ao sonho Glória ao sonho Glória a nós No quarto mistério do vosso, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo Do Evangelho de São Lucas Quando chegou o dia, escrito pela lei de Moisés para a purificação José e Maria o levaram Jesus para Jerusalém Afim de o apresentarem ao Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós a vossa rainha Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-lhes as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém E a concebida sem pecado Rogai por nós Regorei-nos a vós Salvei-nos Perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno Perdoai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Salvai-nos Salvai-nos Portugal e o mundo inteiro Glorio E ao Mundo Glorio de São José Gilagreiro de São José Rogai por nós No quinto mistério gozoso Contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os doutores Do Evangelho de São Lucas Jesus regressou depois com eles a Nazaré E era-lhes submisso Sua Mãe guardava todas estas coisas, guardando-as em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. Como ao nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal ao ano. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre os mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Um ano, um princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, que vosso vida sempre cabe. O rei por nós, recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-me, se livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Rosália de Fátima, salvai-nos, salvai-nos, salvai-nos do fogo do mundo inteiro. Glorioso Patriarca São José, julgai por nós. Ao peito sem mecha, num doce clarão, Maria nos mostra o seu coração. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mistérios luminosos. O primeiro mistério luminoso meditemos no batismo de Jesus, no Evangelho de São Lucas. Tendo sido batizado todo o povo, tendo sido batizado todo o povo, e no momento em que Jesus se encontrava em oração, depois de ter sido batizado, o céu abriu-se, e o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórica, como uma pomba. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O progresso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas repreis-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo e do inferno. Doei as almas todas para o céu, principalmente das que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso patriarca São José, rogai por nós. No segundo mistério do venoso, vivimos na revelação das bodas de Caná. O evangelho de São João, a Mãe de Jesus, disse aos servidores, fazei tudo o que Ele vos disse. Pai nosso, está aí no céu, santificamos o vosso nome. Vinha a nós o vosso reino, seja feito e se apontar, assim na terra como no céu. O bom ao nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-seis vós entre mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-seis vós entre mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-seis vós entre mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-seis vós entre mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-seis vós entre mulheres, bendita é o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita seja vós, entre mulheres, bendita seja o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita seja vós, entre mulheres, bendita seja o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, bendita seja vós, entre mulheres, bendita seja o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, concedida sem pecado, julgai por nós, que recorremos a vós. Ó meu nome, Jesus, perdoai-nos e lembrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que nós precisarem. Nossa Senhora, José de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José, julgai por nós. No terceiro mistério luminoso, meditemos no anúncio do reino de Deus. No invagé de São Marcos, depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia, pregar a boa nova de Deus, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a nossa, cada dia nos dai hoje, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve ao bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José. Rogai por nós. No quarto mistério luminoso, meditemos na transfiguração de Jesus. E o Evangelho São Mateus. Jesus transfigurou-se diante de Deus. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá a luz. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendita-se as vás entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida, sempre cá. Provei por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso patriarca, São José. Provei por nós. No quinto mistério luminoso, meditemos na última ceia, na instituição da Eucaristia. No Evangelho de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne pela vida do mundo. Quem pome a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é convosco Bendita o fruto vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça a Senhora convosco, bendita-se a vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita-se a vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, conseguida, sem pecado, rugai por nós que recovemos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai, as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátina, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glorioso para que há a Crição de José. Corrocai por nós. A Virgem bendita, cante seu louvor, toda a nossa terra, no hino de amor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso, meditemos a agonia de Jesus no ouro. Do Evangelho de São Mateus. Jesus disse a Pedro e a ave João. A minha alma está numa tristeza de morte. Fiquei aqui e vigiai-me. Afastando-se um pouco mais. que caiu-me com o rosto por terra. Em oração. Amém. Ave Maria. Ave Maria. Amém. 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 Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, aos Teus Santos, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Como eu disse, nos perdoai, nos liberai do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém, Nossa Senhora, José de Fátima. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Moriou de São José. Rogai por nós. No segundo mistério doloroso, meditemos na plagelação do Nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de São Lucas. Entretanto, os que acordavam Jesus, torçavam dele e maltratavam-no. Cobriam-lhe o rosto e perguntavam-lhe, adivinham, quem te bateu? E muitos outros insultos procuravam-lhe o perigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso, Deus a dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que devorremos a vós. Amém. 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 Quem não pode matar a alma. Tomei antes aquilo que pode fazer crescer na Geena, o corpo e a alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa bondade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as minhas e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sempre cá. Rogai por nós que recorremos a nós. Ó meu Deus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Provei as almas todas para o céu, principalmente as que mais se precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glorioso Patriarca, só de Jesus. Provei por nós. No quarto mistério gloroso, evitemos. Jesus a caminho do Calvário, o bem da cruz. O Evangelho de São Lucas. Quando o iam conduzindo, lançaram o mal do Certo de Simão de Sireno e carregaram-o com a cruz para levar atrás de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita seja vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-se de volta entre as mulheres, bendita o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-se de volta entre as mulheres, bendita o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-se de volta entre as mulheres, bendita o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita-se de volta entre as mulheres, bendita o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Provei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Pai, salvai-nos, 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 o mundo inteiro, glorioso, patriarca São José. Rogai por nós, no quinto mistério do gozo, meditemos a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Do evangelho de São João, e carregando-a às costas a cruz, saiu para o lugar chamado Golgotha, onde o crucificaram. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ao chegarem a Jesus, vendo-os ao morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados perforou-lhe o lado com uma lança. Pai nosso, que está aí no céu, santificado-se o vosso nome, vinha a nós, o vosso reino, seja feito pela vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Bendita seja vós entre mulheres. Bendito é o fruto vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ó Filho, ó Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ó Maria, concebida sem pecado. Rulgai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do povo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Rosalho de Fátima. Salvai-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José. Rulgai por nós. A igreja não morre, mas tem de contar com almas ardentes que a saibam amar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mistérios Gloriosos. No primeiro Mistério Glorioso, meditemos na ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de São Lucas, estando elas perplexas com o caso, Apareceram-lhe dois homens em praxe, esplandecendo. Como estivessem empruntadas e voltassem o vosso para o chão, Eles disseram-lhe. Porque buscais em tuos mortos aquele que vivem? Não está aqui, vos sustituem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Assim a terra como o céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-lhes as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso nome. Amém. 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 No segundo mistério glorioso, meditemos na ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho de São Lucas. Enquanto Jesus os abençoava, separou-se de Deus e levava-se ao céu. E eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo a bem-dizer a Deus. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino. Seja feito a vossa bondade assim na terra como no céu. Como o nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Benita-se as vases entre as mulheres, e benito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um ano, princípio, glória e sempre. Amém. Ó Maria conseguida, sem pecado. Rogai por nós, recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Provei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Pátria. Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glória ao seu patriarca, São José. Provei por nós. No terceiro mistério glorioso, meditemos na vestida do Espírito Santo. No Evangelho de São João, Jesus disse aos seus discípulos, que foi revelando-vos estas coisas, enquanto permaneci convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a seus vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. e dito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que a luz em boa e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No ano e no princípio, por aí e sempre. Amém. Ó Maria, concebida, santa, rogai por nós, que o rirmos a vós. Ó meu vós, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do povo do eterno. Provei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Giseiro, se faz por nós. Salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glorioso, patriarca São José. Rogai por nós. No quarto mistério glorioso, meditemos a Assunção da Santíssima Virgem. Do Evangelho de São Lucas, o Senhor orou para a Segunda de Sérvia. E hoje em diante, todas as gerações nos chamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez em mim, Maria de Deus. Pai nosso, Tai no Céu, santo e traz o vosso nome. Vinha a nós, o vosso reino, seja feito-se à vontade, assim na terra, como no céu. O Pai nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito a ser vós entre mulheres, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Ave Maria, que bendito é o fruto vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concedida sem pecado, rogai por nós, que recolhemos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Luevei as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, José de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro. Glória de São José, rogai por nós. No quinto mistério glorioso, meditemos a coroação de Nossa Senhora no céu. Do evangelho de São Lucas, foram apressadamente encontraram Maria, José e o menino deitado na manjadora. Depois de terem visto, começaram a divulgar o que Deus tinha dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se admiravam do que Deus diziam os pastores. Quanto a Maria conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Maria conservava todas estas coisas. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tu, para o nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que morremos a vós. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Cisário de Fátima, salvei-nos, salvei Portugal e o mundo inteiro. Glorioso São José, julguei por nós. Adeus. Deus de graças, por nos dar seu bem. Ave, Virgem Maria, nossa querida Mãe. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, Ave Maria Fizemos um Pai Nosso, uma Ave Maria em glória Pelas intenções do Santo Padre Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso que gradaria nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós provamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso evento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida do sura e esperança nossa, salve A vós gradamos os gradados filhos de Eva A vós suspiramos o medo e chorando neste mal de lágrimas E aí, após, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois destes sermos vos mostrei, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó criadosa, ó doce Sérgio de Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E porque hoje, é quinta-feira, rezemos a oração de Santa Afonso Maria do Ligório Ao Santíssimo Sacramento Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tens aos homens Estás de noite e de dia neste Sacramento, todo cheio de piedade e de amor Esperando, chamando e recebendo todos os que vêm visitar-vos Eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do Altar Eu vos adoro do abismo do meu nada E vos dou graças por todos os benefícios que me têm feito Especialmente por vós mesmo dar-vos a mim neste Sacramento Por me teres concedido como advogada, vossa Mãe Santíssima E por me teres chamado a visitar-vos nesta Igreja Eu vos saúdo, pois, hoje, o vosso amantíssimo coração E a minha intenção é fazê-lo por três motivos Primeiro, em ação de graças por esta grande dádiva Segundo, para compensar-vos de todas as injúrias que tens recebido neste Sacramento De todos os vossos inimigos Terceiro, com a intenção de adorar-vos nesta visita Em todos os lugares da Terra Onde vossa presença sacramental está menos reverenciada E em maior abandono Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu coração Pesa-me de ter, no passado, tantas vezes ofendido a vossa divina vontade Proponho, com o auxílio da vossa graça, nunca mais ofender-vos para o futuro E no presente miserável qual sou Eu me consagro por toda vós e renuncio toda a própria vontade Recomendo-vos as almas do Purgatório Especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento E da bem-aventurada Virgem Maria Recomendo-vos também todos os pobres pecadores Finalmente, desejo unir, meu querido Salvador Todos os meus afetos com os do vosso amorcíssimo coração E assim unidos, vos ofereço a vosso eterno Pai E lhe peço, em vosso nome, que por vosso amor Os quero aceitares e atenderes Eu vos adoro a todo momento Ao celestial elemento, grande sacramento Amém Tô tostos Tôs Maria Tô tostos Maria Máter Christi, Máter Ecclesie Tô tostos Tôs Maria Máter Christi, Máter Ecclesie Tô tostos Tôs Maria Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém